Vamos falar de violência contra a mulher. Na zona rural de Conselheiro Pena, uma tentativa de homicídio. Um homem de 28 anos foi preso, suspeito de esfaquear a companheira de 32 no córrego Pau D'Alho. O que seria Pau de Alho, mas fala Pau D'Alho. O canivete utilizado durante a ação criminosa foi apreendido. Deixa eu chamar o Ivan pra contar, isso foi lá no Pau D'Alho. Hoje tudo resolve assim, discutiu? Toma aí o canivete. Mais uma tentativa de feminicídio, né Ivan, infelizmente? Inacreditável, viu Nicomedes? Essa vítima de 32 anos recebeu vários golpes com um canivete. Ela ficou ferida na mão e na coxa direita e também tinha marcas nos membros superiores e inferiores. A polícia militar chegou até esta ocorrência no distrito de Pau D'Alho, córrego Pau D'Alho, em Conselheiro Pena, depois que denunciantes anônimos relataram que a mulher estava gritando e dizendo que estava sendo esfaqueada. Quando os militares chegaram até a residência e entraram, perceberam que o local estava todo bagunçado. O casal estava deitado no chão em um colchão e tinha marcas de sangue para todo lado. A mulher relatou aos policiais que ela e o companheiro havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior. Em seguida, eles discutiram. Foi então quando disse a mulher que o companheiro a esfaqueou. A mulher primeiramente recebeu atendimento em uma unidade de pronto-socorro na cidade de Goiabeira. Depois, ela foi encaminhada para o Hospital de Resplendor, onde está recebendo um atendimento mais especializado. Já o suspeito de ser autor foi encaminhado para a delegacia juntamente com o canivete, arma utilizada no crime, que foi apreendido. São essas as informações de mais uma lamentável tentativa de feminicídio aqui na nossa região. Desta vez, em Conselheiro Pena, na zona rural. Obrigado, Ivan, por sua informação. Deixa essa imagem aqui, Jarão, para explicar a você de casa que aqui tem direção, viu? O Jaro Fernandes não deixa passar nada não, olha lá. Está vendo essa imagem borrada? Eu queria ver o que é isso, não. A gente não deixa aparecer nada ali que remonta ao crime. Vestígio de sangue, essas coisas. Não é nosso mentir fazer isso aqui, não. Por isso que a imagem está aí toda borrada. Borrada, chama desfocado, né?